O que nós queremos fazer deste território da Serra de Arga, destes 4.500, 5.000 hectares, é transformá-los numa área protegida com interesse regional. E nós não conseguiríamos fazer sem o apoio que tivemos do Norte 2020, porque não poderíamos ir sozinhos para a procura desta investigação. Nós estamos a falar de dois anos de investigação. Dois anos de investigação em que as pessoas vieram para o terreno, formam quadrículas e andam em cada quadrícula a ver que plantas lá estão no verão e no inverno, que animais lá encontram no verão e no inverno, com observações noturnas e observações diurnas, algumas delas identificação de aves, por exemplo, através dos sons dos ouvidos, e com o trabalho também ao nível da geologia, trabalho ao nível da recuperação patrimonial de diversos espaços. Ora, este trabalho de dois anos vai permitir-nos agora candidatar-nos a ser paisagem protegida. E essa paisagem protegida vai não só valorizar mais o destino Serra de Arga como um destino valioso, mas ajudar-nos a preservar o que nós temos. Mais cuidado, mais afirmação naquilo que são os valores, a proteger, e também mais capacidade para sermos donos da nossa própria terra, contra algumas ameaças que sempre aparecem à Serra de Arga e ao conjunto desse espaço de proteção. E foi graças a esta candidatura, esta candidatura feita durante estes últimos dois, três anos, que vamos conseguir proteger melhor a Serra de Arga e a valia da Serra de Arga. Por isso, todos trabalhamos em conjunto, todos os que decidem sobre fundos comunitários e aqueles que procuraram ter os fundos comunitários. Fundos de Coesão é exatamente isto, para unir, para juntar e para equilibrar. E é isso que estamos a fazer com este apoio e é isso que estamos a fazer com este projeto, a partir de Caminha, a partir do Alpenismo.